É muito quente, né? Aliás, é muito duro. É verdade. Certeza. Aí não vai, né? Até sei que tem que ter panela de pressão, né? E não? E não? Nem, nem. Eu pensei que não foi, mas um dia de uma hora tava com a Júlia aqui pra não botar no fogo. Sei. E foi? Não, não. Não, não. Viu? 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 Sei. Mas pra mim não foi, não. Uhum. É muito dura mesmo. É dura que foi, não. Pra não for, vai ver com machado. Sei. Como fala, não entra na panela fora. Tem que ficar mesmo. Ah, rapaz. Bicho todo de aberto. Não é não? É muito dura. Agora uma costelinha ou então uma perna de boi. Uma perna de boi. Aí é outra coisa, não é? Só um pé seco e um pé seco. Um pé seco é ruim demais, né? Um pãozinho não basta, né? É. Além do mais, não é muito saudável não, né? Um dia eu peguei um garacaralão aqui chorando, baixei um aí, botaram no fogo, passou três dias, três dias no fogo e não cozinhou. Menino. Cacará? É. Aí é duro. Pão de arara. Sei. Aí é duro. Três dias no fogo, dando a fuga, desarramaduco e já montou. Menino. Mas eu não mato, ninguém comeu, não. Sei. Duro demais, não? Três dias correndo com o rio, nem dessa mulher. Sei. É duro. É duro. É duro. Os caras caras... Uhum. Eu não quis falar desses que são randos, não. Sei. É duro mesmo. É duro mesmo. A sariema é boa, é boa. A sariema? Sim. A sariema é boa, é? É. Sim. A lambu também é boa, né? Não, não é, cara. É. É carne boa, viu? É maciça. É maciça, é. Jureti. Jureti também. Mas a banca é grande, mas é ruim. Sei. A banca é boa, não é, não é. É. Sim. É. A bichona. Uhum. A jureti é diferente. O cigarro parece que tá querendo pegar, tio, mano. Parece que choveu aí. Choveu. Choveu, põe aí. Não tá querendo pegar, é? Não tá querendo pegar, é? É, mano. Não tá querendo pegar, é? É, mano. É, mano. É, mano. O bicho tá meio molhado, né? Hum. O cigarro. O preá, também, o preá bem feito também é bom, né, Timano? É. O preá... O preá... O preá também, o preá bem feito também é bom, né, Timano? É. É. O preá. O preá. O meu dia não, o meu peito puxa na cara. Menino. Pega a mente. Duro demais. Morreu sem camoré. Menino. Deixou as minhas nomes gravadas. Foi mesmo. É duro demais. Cadê o camoré? Não conseguiu usar a dura ainda, cru. Pegando um pontado e puxando para dar os bens na caixa. Menino. É duro demais. Opa.